O que acontece? Existe um sistema em todos os jogos, principalmente nos jogos single player, e o nome do sistema é Dynamic Difficult Adjustment, é um sistema patenteado, que é uma programação que fica no fundo dos jogos, God of War, Zelda, todos esses jogos, e esse sistema é uma programação no fundo do jogo, que ele automaticamente ajusta a dificuldade do jogo, caso você esteja com dificuldade de passar de uma parte do jogo, ou ao contrário, se estiver muito fácil para você também, ele vai aumentar a dificuldade, você fica lá morrendo para um boss, morrendo para um boss, morrendo para um boss, do nada você vai e mata, e foi o caralho, foi muito fácil, por quê? Por causa do DDA. O vídeo que eu queria muito mostrar para vocês agora, ele mostra a patente desse sistema feito pela Electronic Arts, é da EA Sports. E onde eu quero chegar com isso? Eu não estou querendo dizer que isso exista dentro do Valorant, não. A Riot, inclusive, já mostrou que não tem nada disso nos códigos do jogo, mas a gente tem sempre uma dúvida, né? Fica sempre aquela pulga atrás da orelha. A gente se pergunta toda hora, por que que às vezes as balas pegam, às vezes a bala não pega? Pô, Pava, fiquei dois meses sem jogar e voltei e só ganho partida, tá ligado? Por que que existe esse sistema todo de facilitar o jogo quando tá difícil e dificultar o jogo quando tá fácil? Por quê? Pra manter você no jogo. Porque se o jogo for muito difícil, você tá lá tentando matar o chefão do Alden Ring, tentando, 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 você fica um dia inteiro naquela porra, desisto do jogo, pô. Se o jogo for muito fácil, você vai lá zero, o jogo, não teve desafio nenhum. Então isso te mantém no jogo. O sistema apresentado aqui vai performar uma mudança de dificuldade automática e esse ajuste não é detectável pelo usuário. Não tem nada muito ruim. Baseado num tempo X que você passa jogando, a dificuldade do jogo vai ser automaticamente ajustada. Número 1, o jogo pode ajustar a dificuldade de acordo com os parâmetros que ele setou ali naquele primeiro parágrafo. Segundo, as mudanças vão ser completamente indetectáveis pelo usuário que está jogando o jogo. Quando você se dá bem no jogo, a dificuldade aumenta. De acordo com o que você vai morrendo, a dificuldade diminui. determina os específicos sobre o que as dificuldades são exatamente, mas a tecnologia pode ser usada em uma forma produtiva para melhorar uma experiência de jogo. Até aí, tudo bem. É um jogo, siga um player. Se você quiser aproveitar o máximo do jogo sem você ficar batendo com o meu irmão com a cara na p*** do seu joystick e o meu irmão p*** ficar p*** e quebrar seus negócios, existe esse ajuste automático. Mais de 100 parâmetros diferentes que todos contribuem para a decisão do sistema funcionar ou agir. Presta atenção que agora começa a ficar esquisito. No meio de todos esses parâmetros que tem nesse dossiê aqui, para tomar as certas decisões para ajustar a dificuldade, existem três coisas que ficam esquisitas. Monetização, costumes de compra e dinheiro de verdade sendo investido no jogo. Isso tudo do usuário. Nos parágrafos em amarelo que ele colocou aqui, são todos os parágrafos indicando o quanto você gasta no jogo influencia. Aqui é um exemplo de um parágrafo. Ele vai usar um exemplo agora no parágrafo. Quanto dinheiro... Quanto dinheiro o usuário gastou no videogame, que é no jogo, e quanto ele pagou no jogo, e quanto ele gastou no jogo. Interessante, hein? Tá ficando esquisito, não tá não? Tipo assim, só de saber que já existe esse sistema patenteado... Mano, a gente tá falando aqui de empresas. EA Sports in the Game, mané. Eu jogo EA Sports in the Game desde 1994, que eu joguei o FIFA. CD espaço FIFA, tá ligado? Ponto EXE, mano. É uma empresa de... Mano... Caramba, isso aqui já... Isso existe, tá ligado? Muitas diferentes secções que detalham como os hábitos de gastos são um sinal fundamental para esse algoritmo de aprendizagem para ajustar a dificuldade e como o modelo predictivo toma em consideração todos os aspectos de gastos monetários. Uma linha mais rápida diz como se diz. Ele consegue identificar que 90% da sua retenção é baseado de acordo com quanto você já gastou enquanto joga o jogo. Ele diz aqui que é um sistema patenteado que nenhuma outra companhia, a não ser a EA Sports in the Game, consegue utilizar. Aqui nesse parágrafo, ele mostra como funcionam as mudanças de dificuldade nos jogos. Em alguns casos, as configurações de dificuldade para o jogo incluem mudanças nas configurações desses valores do jogo, né? Os valores de dificuldade. Quanto dano o boss dá? Quanto dano você dá para matar o boss? Se você, no caso do Resident Evil, ele provavelmente vai entrar aqui daqui a pouco. Se você atira no peito dele, o tiro vai na cabeça. Isso aqui não é sobre o FIFA. Ele não está falando sobre o FIFA. Ele está falando sobre a EA. Um dos exemplos que você pode determinar como o usuário está falhando num certo objetivo porque o usuário está tendo problema de pular no tempo correto. Ele deu um exemplo aberto aqui. O usuário, o jogo já tem todos os dados dele. Se o jogo identifica que ele está parando de jogar o jogo por não conseguir completar um objetivo, o sistema de dificuldade vai gerar configurações na capacidade do jogador acertar o tempo do pulo que ele estava falhando. Por exemplo, permitindo o personagem pular mais longe. Em contraste, se o usuário não tem problema de pular, mas tem problema de atingir uma arma, o sistema de configuração pode gerar valores de configuração para fazê-lo mais fácil para atingir objetivos por fazer a área de uma arma maior. Essa é boa. Se o usuário não tem problemas para acertar os pulos, porém ele tem problema para mirar a sua arma, o sistema de dificuldade vai gerar configurações para facilitar ele acertar os tiros, aumentando a área de tiro da sua arma. Até aí tudo bem, qual é o problema de fazer o jogo mais enjoyable, 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 como é que é? Prazeroso de jogar, mas prazeroso de jogar. Até aí tudo bem, porém, e se você estiver utilizando isso em sistemas de competitividade de um contra um. Em nenhuma parte do documento inteiro, eu achei alguma coisa que previne esse sistema ser aplicado em PVP, jogador contra jogador. Logo, se um jogador com baixa skill e baixa retenção enfrentar um jogador com uma skill alta e uma retenção alta, provavelmente o jogo possa ajustar esses parâmetros dentro do jogo para facilitar para o jogador com um skill mais baixo. Com o objetivo de aumentar a retenção em troca de uma competitividade justa. Bom, galera, vamos trocar uma ideia aqui. Eu não vim aqui falar que isso existe no Valorant, não. Você provavelmente deve estar pensando isso. Isso existe no Valorant. O Pava é maluco. Ah, ele é maluco. Não, não estou falando que isso existe. Não necessariamente esse sistema. Eu acredito, e eu não tenho problema nenhum em falar isso não, cada jogo usa um tipo de ajuste de dificuldade dinâmico. Eu não tenho provas aqui para vocês, apenas uma opinião de uma pessoa que, mano, joga Valorant desde o dia 1, desde o dia 1, tá ligado? É um jogo que a monetização dele é baseado em comprar skins e ele precisa ter uma taxa de retenção alta para você continuar jogando e ter pessoas comprando skins e tudo, né? E eu, mano, eu acredito 100% que exista um sistema de dificuldade dinâmica nas ranqueadas. Eu não estou dando provas aqui para vocês. É o que eu acho, são loucuras da minha cabeça. Eu acho que uma coisa eu tenho certeza que rola. Na ranqueada do Valorant, você não consegue juntar 5 pessoas para jogar, né? Você consegue jogar com duo. Eu jogo muito solo. Numa live de 7 horas, eu jogo 8 partidas. Nas 8 partidas, eu jogo com 32 pessoas diferentes e eu acredito que esse jogo é que eu vou perder. Eu sei que eu vou perder. Tem um cara mutado no meu time, tem um cara que toma DC no meu time, né? Tem um cara tóxico no meu time. Estou usando exemplos, tá, galera? O que eu já vi acontecer inúmeras vezes comigo e com outras pessoas. Então, às vezes, pô, você ficou 5 dias sem jogar, voltou, ganhou várias seguidas. Não já aconteceu isso com você? Já. Fiquei 2 meses sem jogar, voltei. Eu não paro de ganhar. Pô, Pava, ganhei várias. No dia seguinte, você vai perder todas. Estou dando, mano, exemplos que não se aplica a todo mundo. Porém, essa é a minha visão de como funciona o sistema de ajuste dinâmico de dificuldade no Valorante. É na escolha de pessoas que estão jogando os lobbies. Se a partir daqui você vai ganhar, você vai botar na fila sozinho. Vão cair 4 pessoas com você que sempre comunicam. Pessoas que não tomam DC com frequência. Pessoas que não tomam ban de voz. Você vai entrar numa partida e você vai perder. Pessoas que não comunicam, pessoas que tomam DC toda hora, pessoas que têm ban. Vai ser garantido que você vai perder quando estiver no lobby, que é para perder? Não é garantido. Porém, existe essa mão que move por trás dos panos. Gostaram do vídeo? Deixa o like, comentário. Até o próximo. Tchau.